Lideranças gaúchas defendem aperfeiçoamento das leis que definem a demarcação de pessoas indígenas no país. EPTC anuncia esquema especial de trânsito na capital durante a Copa do Mundo. Assembleia discute criação de leis sobre pessoas desaparecidas no Estado. Caixa oferece mais de 45 mil imóveis no feirão da Casa Própria em Porto Alegre. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A falta de lei específica para definir áreas indígenas no país pode ser um dos motivos para os conflitos entre índios e pequenos agricultores no Estado. Uma reunião em Brasília para resolver o impasse no Norte Gaúcho avançou em algumas áreas. Mas em Faxinalzinho, local de tensão há duas semanas, não houve progresso. Esse líder dos caigangues no Estado, que não quer ser identificado, disse que os índios da sua tribo temem represália. Foi feita uma reunião em Faxinalzinho e sem avisar ninguém, a Polícia Federal foi lá e prendeu seis lideranças índios que estavam lá. No mês passado, dois agricultores teriam sido mortos por índios no município de Faxinalzinho, no Norte do Estado, em disputa por terras. Toda terra que fosse considerada indígena, a soberania nacional, a União, era obrigada a demarcá-lo e indenizar a benfeitoria dos agricultores e assentar noutra terra. E esse é o trânsito legal da Constituição Federal. Os caigangues não compareceram ontem à reunião de mediação entre índios e agricultores no Ministério da Justiça em Brasília. O objetivo do encontro era pôr fim ao impasse em cinco áreas gaúchas. Mas a solução para os problemas em duas áreas, incluindo Faxinalzinho, foi prejudicada em função da ausência de representantes das partes. Nos próximos dias o Ministério deverá estar chamando novamente as partes destas áreas para que a gente então consiga dar andamento nesse processo de negociação. Quanto às outras três áreas, o secretário diz que a reunião foi positiva. A de Mato Preto, que fica entre Getúlio, Erebango e Erexim, que houve um acordo por parte dos indígenas de trabalhar com um laudo de 657 hectares e não de 4.230. A segunda área foi a área de Irapuá, em Caçapava do Sul, onde estiveram presentes também os indígenas e os proprietários. E houve uma concordância dos proprietários com o processo de indenização. E a terceira área, que é uma área para os caigangues, no Paço Grande do Forquilha, entre Saranduva e Cacique Doble. A Justiça deverá definir se a área é ou não uma área indígena. A estimativa é que o Rio Grande do Sul tem em torno de 22 mil índios. Segundo esse especialista, conflitos em disputa de terras ocorrem principalmente por falhas na legislação brasileira. Existe uma invisibilidade do mapa do território indígena brasileiro do Rio Grande do Sul. Cada estado, naturalmente, tem as suas leis. Temos leis em nível federal, em nível estadual, em nível municipal ainda não. Mas, sem dúvida, é a falta de leis certas para equilibrar essa situação. A EPTC anunciou hoje o esquema geral de trânsito para a Copa do Mundo em Porto Alegre. As medidas incluem novidades importantes. Ao todo, serão mil funcionários da EPTC envolvidos com o monitoramento, a organização e a divulgação de informações de mobilidade urbana para os turistas e a população. Deste grupo, mais de 700 profissionais fizeram curso de inglês ou de espanhol. Nós estamos trabalhando para ser a sede com reconhecimento do relatório da FIFA como a melhor sede em termos de transporte e organização de circulação. Em dias de jogos, 10 vias terão bloqueios totais ou parciais e mais de 60 linhas de ônibus serão desviadas. As ruas com maiores trechos bloqueados serão as avenidas Padre Cacique e Edivaldo Pereira Paiva, entre a Ipiranga e a Padre Cacique. Por ali só será permitido o acesso de veículos autorizados pela FIFA. Além de 10 linhas de lotação, mais de 30 linhas regulares atenderão às proximidades do evento. Já em dias de jogos, haverá 4 linhas especiais, saindo do centro, da PUC, do Jockey e do aeroporto para o estádio. O seletivo que fará o translado do aeroporto a várias regiões da capital é uma das novidades. Serão 6 veículos iguais a este, adaptados especialmente para carregar turistas. Vejam os bagageiros. Eles circularão do aeroporto aos principais hotéis da cidade. O preço fixo será de R$ 5,00 e a bordo estarão auxiliares bilingües. Nós vamos inicialmente ter viagem de meia e meia hora, mas acompanhamento permanente dessa linha para que ela fique como legado para a população de Porto Alegre. Capelari afirmou que não haverá restrições de circulação para pedestres e ciclistas. Para o pedestre, a melhor opção é o Caminho do Gol, que funcionará na Borges de Medeiros, sentido centro-bairro. Ali terá sinalização e decoração especiais. De bicicleta, a ciclovia da Rua 7 de Setembro em direção à Orla do Guaíba é a alternativa mais indicada. O impacto na cidade serão cinco dias, cinco jogos. E o restante dos dias, o funcionamento do trânsito, tanto pela Padre Cacique como pela Edivaldo, a não ser ali no local da FanFest, que ficará bloqueado. A Edivaldo Pereira Paiva, de fronte ali ao Amfiteatro Pôr do Sol, será bloqueada exatamente para dar segurança ao pedestre. No restante dos dias, não haverá nenhum tipo de restrição para a circulação da cidade. Para quem não tiver interesse nos jogos e nas atividades paralelas, os principais trajetos para deslocamento nos cinco dias das partidas são os seguintes. Do centro para a Zona Sul, terceira perimetral. Também podem ser utilizadas a Érico Veríssimo e a Azenha. Já quem quiser vir da Zona Sul para o centro, além dessas três opções, poderá trafegar pela Oscar Pereira. Mais informações sobre os preparativos para a Copa do Mundo em Porto Alegre, você acompanha ainda nesta edição. A Justiça Federal condenou 29 dos 32 réus julgados na ação penal decorrente da Operação Rodin, que investigou desvios de recursos do DETRAN através de contratos de duas fundações ligadas à Universidade Federal de Santa Maria, entre 2013 e 2007. As penas variam de 2 a 38 anos de prisão, além de multa. Os crimes incluem a dispensa indevida de licitação, corrupção ativa e passiva, peculato, extorsão, falsidade ideológica e formação de quadrilha. Eles também terão que devolver aos cofres públicos mais de R$ 90 milhões. Entre os nomes estão Carlos Ubiratã dos Santos, consultor jurídico, que foi condenado a 32 anos de prisão em regime fechado. Flávio Vaz Neto, ex-diretor-presidente do DETRAN, condenado a 20 anos em regime fechado e perda da aposentadoria. Ilaír Antônio Ferst, empresário e ex-coordenador da bancada do PSDB na Assembleia, condenado a 25 anos em regime fechado. O ex-reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Paulo Sarkis, também foi condenado a 12 anos em regime fechado e perda da aposentadoria. Todos os condenados ainda podem recorrer da sentença no Tribunal Regional Federal. E foi preso hoje o ex-diretor de serviços administrativos da Assembleia Legislativa, Ubirajara Macalão. Ele foi condenado a 8 anos de prisão em 2007 por envolvimento no esquema de corrupção conhecido como a fraude dos selos. Macalão estava foragido da justiça. Conforme denúncia do Ministério Público, o ex-servidor adulterava notas fiscais para fazer a Assembleia pagar selos que eram desviados e revendidos com descontos para terceiros. A fraude provocou um prejuízo de quase 3 milhões de reais ao Parlamento entre 2004 e 2007. Neste mesmo ano, mais de 200 mil selos foram encontrados e enterrados na casa de praia de Ubirajara Macalão. Ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Assista depois do intervalo. Projeto que tramita na Assembleia cria lei para pessoas desaparecidas no Estado.